Música Talvez exista uma luz em minha alma Talvez a chama esteja pequena Pois a brilha diz se apegar Talvez existam coisas que eu não entenda Mas mistérios existem e por isso Eu preciso ter fé Pois às vezes vós perdamos Anjos sem saber Vem que existe lugar onde vamos voar Mas alguns dizem que Deus não existe E que o todo eu sou Talvez existam mais além do que vivemos Quem merece estar ao nosso lado Não despreze, não seja cruel Pois às vezes vós perdamos Não despreze, não despreze, não despreze Não despreze, não despreze Lutas no coração e na mente Pois ficamos presos ao mundo Não sabendo como agir E quanto isso no céu Os anjos rei nos Levo todos os nossos anseios A Cristo o Senhor Talvez nos devemos Anjos sem saber Talvez nos perdemos Anjos sem saber Anjos sem saber Talvez nos perdemos Deixe-me segurar a sua mão Levá-la a cana E Deus o guiará Ao louco dar Deixe-me segurar a sua mão Levá-la a cana E Deus o guiará Ao louco dar Deixe-me segurar a sua mão Levá-la a cana E Deus o guiará Ao louco dar Deixe-me segurar a sua mão Levá-la a cana E Deus o guiará Ao louco dar Deixe-me segurar a sua mão Levá-la a cana E Deus o guiará A cana E Deus o guiará Legenda Adriana Zanotto